Tem uma estrela aqui. Tem uma estrela aqui. Tem uma estrela aqui. Tem uma estrela aqui. Tem outra estrela aqui. Tem uma 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 estrela aqui. Agora que foi a tiranela, ele correu. Claro que foi a tiranela, ele correu. Vamos lá para ele. É um carro. Não acabei, não acabei sem o meu pescoço. A zona ali, a daje. Não acabei sem o meu pescoço. Não acabei sem o meu pescoço. Não acabei sem o meu pescoço. Por isso que chega o terceiro jogador Ó, tem um cara aqui Tá de lança? Tá Não, sei que ele jogou um bagulho Eu acho que ele tava Ele jogou um negócio aí E tipo, ele não deu tiro Ele... Ele tá de lança não? Não Ele tá de lança 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 não Tem uma estrela lá na casa de baixo Ele tá de lança não 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 o 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